O governo vai se reunir até sexta-feira com representantes do sistema financeiro para discutir a taxa de juros cobrada no empréstimo consignado de aposentados e pensionistas do INSS. Ontem, em encontro que contou com a participação dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Previdência Social, Carlos Lupe, e da Casa Civil, Rui Costa, ficou decidido que o teto, que havia sido reduzido de 2,1% para 1,7%, vai voltar a subir. A expectativa é que o novo porcentual fique entre 1,9% e 2%. Na semana passada, os maiores bancos do país, incluindo a Caixa e o Banco do Brasil, suspenderam as linhas de crédito, sob a alegação de que não haveria como cobrir os custos operacionais e de captação dos clientes, caso haja um acordo sobre as novas taxas. Uma nova reunião do Conselho Nacional de Previdência Social deve ser marcada para terça-feira da semana que vem. E é importante que chegue-se a esse consenso, porque sem o consignado, especialistas alertam para o risco de impactos como o aumento do número de inadimplentes. Segundo a assessoria jurídica do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas, Tônia Galetti, recorrer a outros tipos de empréstimos pode elevar bastante o endividamento. Quando a gente fala do empréstimo normal, empréstimo pessoal, são juros escorxantes. Quando a gente fala do empréstimo consignado a R$ 2,14 ao mês como era antes, é infinitamente mais baixo. A economista Juliana Inhaz destaca que com menos dinheiro girando, o varejo pode ser afetado. Porque aposentados e pensionistas pegam esse recurso emprestado para trocar um carro, para comprar uma geladeira nova, uma televisão. São compras que eles não conseguiriam fazer tirando do próprio benefício. Afeta a economia como um todo.